Olá, queridos, aqui é Rafael Belo falando e eu venho apresentar pra você o Chutei o Balde. É o meu novo e-book, lançado em todas as plataformas digitais pela MK Books e também na loja física. Chutei o Balde, eu acredito que vai ser fundamental ao seu coração. Um dia a gente acorda com algumas ideias no coração e tantas outras passam despercebidas. Mas especificamente naquela manhã algo chamou-me a atenção a certo ponto de me levar a sentar a mesa e fazer algumas indagações. É isso mesmo, esse adagio tão popular que passa de gerações, chegou ao meu coração naquela manhã e me confrontou. A realidade da filosofia do nome, Chutei o Balde e eu comecei a desenhar um escopo a partir disso. Meu coração ficou cheio de coisas tão incríveis pra alcançar o seu coração. São dez capítulos, alguns capítulos muito específicos como a... Eu vou tentar lhe passar algumas coisas muito preciosas, como vida conjugal, sobre ativismo, sobre estafa, estresse, que te arremete a tomar decisões erradas. E aí o mais prejudicado nessa história é a sua família e a sua casa. A gente precisa rever qualquer tipo de decisões que vão comprometer a estrutura da nossa família. Isso é Chutei o Balde. Em um dos pontos do meu e-book você vai se sentir muito confrontado com a história de um personagem que mexe muito com o meu coração, que é Judas. Judas é o apóstolo que chutou o balde do seu apostolado. Eu preciso te levar a consciência de que as suas decisões, que de certa forma, vão comprometer a estrutura que Deus construiu ao seu coração. Se essa sua decisão for desconstruir isso, por favor, pare um pouquinho, repense, respire fundo. Não permita que as suas decisões comprometam aquilo que Deus construiu pro seu coração. Então, é aqui no meu e-book, você vai se sentir muito confortável na leitura, porém, eu preciso chamar a sua atenção pra isso. Você é precioso demais. Tudo que foi escrito, tudo que foi elaborado, tudo que foi pensado, tudo que foi desenhado. Esse escopo aqui trata-se não de quem escreveu, mas daquele que inspirou quem escreveu ao seu coração. Então, tá bom? Fique aqui, usufrua de tudo que foi de coração feito pro seu coração. Não permita que as suas decisões comprometam a estrutura que Deus construiu pra você. Você pode ler o meu e-book em todas as plataformas digitais, chuteu o balde, e eu desejo a você boa leitura.